Em Ice Scream, nós conhecemos Rod Sullivan, um sorveteiro maluco que atrai crianças para o seu carro de sorvetes só para matá-las e transformá-las em sorvete. Investigando um pouco mais sobre o passado de Rod, descobrimos que sua mãe era uma misteriosa freira chamada Madeline. Mas poucas informações temos sobre ela. Quem é Madeline realmente? Qual é o seu passado? Ela ainda tem algum contato com o sorveteiro? E no vídeo de hoje, eu pretendo solucionar esses e outros mistérios em Ivelnam, Escola Júnior da Águia, 1962 a 1963. Parabéns! Seu filho foi selecionado para participar gratuitamente do novo acampamento de verão organizado por essa escola. Com o melhor cuidado e atenção, seu filho passará um verão inesquecível. Eles estão certo na parte do inesquecível, porque uma morte terrível e brutal realmente é muito inesquecível. Jesus amado! Com a martelada dessa na minha cabeça, meu crânio virou farofa. Nós estamos aí, galera, na escola da freira do Satanás. Olha, cama do Minecraft, quadradona, fi. Ai, galera, por que que do lado da minha cama estão umas manchas de sangue sinistra? Você vai me matar, né, sua véia? Você quer me matar brutalmente que eu sei. Você precisa ser bom. Eu sou o Juliano Jegue e eu vou ser bom. Você é bom e dá o fora daqui, meu parceiro. Vou não, vou não! Peraí, moço! Eu vou ser comportadinho. Não, eu tô no meu quarto, para! Eu tô no meu quarto! O que que eu fiz de errado, caramba? Ô, mas que um é camper do caramba, velho! E olha pra esse raso de sangue! Quero ver quem que vai limpar essa cacetada de ketchup! Eu que não vou! Vou na moralzinha, galera, na moralzinha, ó. Abre essa porta. Já fecha a porta. Vamos abrir essa porta aqui. Tá trancada. Tô escutando passo, tô escutando passo. Uai, deu bom demais! Saída! É só apertar esse botão? Parece que a energia não chega a esse interruptor. Não é claro que não ia dar certo. Olha pro estado dessa escola. Só tá a carniça? Cadê a prefeitura maior dessa pra investir em educação? Não! Eu tô... Ah, vem! Ah, vem! Ô, moça! Vem, 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 vem! Olha, ela ia embora! Ela foi embora, galera. Ela foi embora. Ela ali, ó! Ah, não! Mentira, ó! Ah, não! Não, não! Pera aí! Pera aí! Pera aí! A porcaria da porta fez barulho quando fechou! Não faço a menor ideia pra onde é que eu tenho que ir. Ó, aqui tá bloqueado. Aqui tem uma saída de vento, ó. Beleza, boa! Não faz barulho, não, seu tapado! Eu tô escutando os barulhos, velho. Tô escutando os passinhos dela. Véia! Você tá aí? A senhora já tomou remédio pra dor no ciático hoje? Opa, pera aí, pera aí, pera aí. Encontrei alguma coisa brilhando aqui. Olha, moeda de ouro, fi! Se for pra morrer, que pelo menos eu morro ricaço, né, não? Véia! Você tá aí, véia! Que barulho foi esse, mano? Não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, deu um sapão aqui! Vai! Nossa! Ela tá vindo! Meu Deus! Corre, corre! Nossa, véi! Sai! Sai vazar! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Pra onde é que eu vou, véi? Pra onde é que eu vou? Ah, pra dentro do banheiro, não! Não é hora de fazer cocô! O que é isso aqui? Ah, mais moeda! Eu realmente vou morrer rico! Será que ela tá aqui? Ai! Caramba! Freira camper do caramba! Olha, é sangue pra tudo quando é lado. Jesus amado, alguém tem sérios problemas de menstruação aqui, hein? Ó, tem uma escada aqui, galera! Vamos subir por ela? A gente consegue ficar mais distante dessa freia do caramba! Ó, aqui tem a sala de jantar, e pra cá a gente tem uma área bloqueada. É uma porta automática, deve ter um interruptor que a ligue. É, de novo a gente tá precisando de energia. É lógico que essa escola não tá com energia em dia. O maluco do céu! A véia me viu! Não, não, pera aí! Ah, mentira! Cozinha! É pra cá que eu tenho que restaurar energia. Lascou! Vamos lá! Ela vai vir pra cá agora! É na cozinha que eu restaura energia! Onde é que eu faço isso, caramba? Olha, mano! A véia tá fazendo um ciclo satânico aqui embaixo, você tá doido? É um sapão aqui, hein? Tirei e vou descer, filho! Prefiro ir pro esgoto, porque eu quero ficar com essa véia nessa escola podre. Eita! Tem um botão aqui. Para acessar, você precisa estar no capítulo O Desafio do Labirinto. Não entendi, foi nada! Mas dá pra passar aqui não, que porcaria! Também, quem quer passar nessa grade toda enferrujada? Com certeza eu vou pegar a teta! Véia, você tá aí, véia? Ai, meu Deus do céu! Ai! Caramba! Eu não aguento mais essa idosa! Tá, vamos subir aqui de novo e vamos voltar pra aquela cozinha, que pra eu restaurar a eletricidade, a chave tá aqui dentro. Cuidado só com o buraco, fica longe do buraco. Beleza, galera, ó, tem umas gavetas aqui. Vamos analisar elas? Jesus amado. Isso aqui é mais nojento. A poça de sangue ou essa gordura velha de um mês? Ó, eu achei aqui um cabo pequeno. É cabo de eletricidade, hein? Ah, já sei! Pera, 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 pera. Coloca aqui. Beleza! Você restaurou a energia elétrica que estava faltando. Aí agora... Véia! Tá aí, véia! Tá não. Gente, abre a porta. Sai correndo, sai correndo. E fica perdido, mó carniça. Aí, galera, agora sim, ó. Aperta esse interruptor. Vai, vai, precisa fazer barulho, caramba! Ah, mentira! Não! A porta tá trancada, véio! Não é lógico. Ô, minha caçarola, o que que eu faço agora? Tô perdidinho de novo. Ai! Olha quem tá ali, ó! Olha quem tá ali! Calma, calma, calma que eu vou pro lado de lá, hein? Nem que tava aberto antes, fi. Vamos entrar na área dos quartos agora, rapaziada. Um labirinto desgracento. Tira esse alçapão, que pode servir de rota de fuga. A véia quer matar, fi! Ai! Não, mentira! Ah, droga, droga, droga! Sai, véio! Sai, véio! Lá vem ela, lá vem ela. Tem que fazer de farofa de crânio. Ai! Caramba, que grito foi esse? Ó, venha! A mentira! Nossa! Viu! Que grito foi esse? Essa mulher quer me infartar. Jesus amado. Olha pro estado da quadra da escola. Pagulho tudo enferrujado. Você quer a escola de Silent Hill? Ih, agora a gente tá meio que do lado de fora. Ah, não. Ah, não. Olha pro corredorzinho safado que eu tô andando. Se essa vai aparecer aqui agora, é infarto na hora. Olha o que que eu achei aqui. Uma bola de futebol. Vem cá agora pra você ver se eu não te dou uma bicuda na fuça. Achou um pé de cabra, mano. Isso aqui é muito mais útil que uma bola de futebol. Ah, não. Vem cá pra você aí também. Vem, vem, vem. Tô zoando que eu vou dar eu fora daqui. Mas o que eu tô ficando pistola das ideias. Cês não tão ligado. Pega o pé de cabra de novo rápido, anda. Eu acho que eu vou subir, hein, galera. É mais seguro. Tem essa área nova que a gente conseguiu destravar. Que tem a véia. Oh, mas dá sossego, moça. Pelo amor de Deus. Chata pra caramba. Mano, olha. Tem um porco na paredes. Tá bom, então. Temos essa porta que tá bloqueada. Tem uma cruz de todo tamanho. Se a véia estiver aqui, eu vou ficar pistola. Ah, ela tá. Pera, não. Pera, véia, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de... Eu não aguento mais. No final da quadra tem o vestiário. Vamos entrar aqui dentro. No sinal da véia. Vamos fechar a porta. Pelo amor de Deus. Tem o banheiro das meninas. A gente não vai entrar. Seria uma grande palhaçada. Vamos no banheiro dos meninos. Olha. O que é o desgraceno que tá cagando, fedendo aqui dentro? Minha sobrancelha tá queimando, filho. Opa, opa, opa. Madeira com prego. Vamos tirar o prego com o pé de cabra, não é? Oh, meu garoto. Já achei a funcionalidade do nosso pé de cabra, filho. Agora, onde que a gente vai parar? Tem uma salinha aqui. Isso aqui pra mim tá parecendo até uma churrasqueira. Será que se eu oferecer picanha pra essa freira, ela para de me dar martelada na fuça? Ah, tava demorando. É lógico que uma hora ou outra a gente ia ter que ir pro esgoto. Vamos embora, né? Que nem eu falei. Prefiro ficar fedido e pegar algum verme na barriga que ele vai mais martelada dessa véia. Jesus amado, olha. Só a água da carniça, filho. Isso é um barulho de carro que a gente ouviu? O que é isso aqui? Controle de água. Ah, é um gancho pra eu controlar a água. Bom, aqui a gente tem duas correntezas, né? Uma que vai com tudo pra lá e uma que vai com tudo pra cá. Talvez tem que parar. Ah, que palhaçada foi essa? Você tá brincando comigo que os dois maiores inimigos desse moleque nessa escola é o mamute de um martelo de aço e corrente d'água. Corrente d'água, é sério mesmo? Ah, pelo amor de Deus, jogo. Lá vamos nós pro esgoto de novo. A gente não quer bater a cabeça naquele cano ali. Que aparentemente, esse moleque idiota não consegue agachar, não. Ó, tem uma escada aqui. Vamos subir. A gente vai tá do lado de fora da escola. É. Você tá aí? Ah, não. Graças a Deus. Opa! Tampa de controle de água. Beleza. Tem uma válvula aqui, hein? Registro de água. Você fechou um de quatro registros. Será que é pra isso que essa válvula serve? Maluco, maluco, maluco. Tem um carro ali chegando. Que carro é aquele? Olha. Mano, de quem que é aquele carro? Ó, tem uma casinha aqui. Mas tá bloqueada. Que porcaria. Velho, tem alguém ali. É a véia. Meu Deus, é a véia. Ela tá carregando. O que que ela... Ah, não. É uma outra freira. Bom, não dá pra pegar carona nessa Kombi, não. Maluco, eu não vou arriscar, não. Eu vou descer pelo esgoto. Vai que a outra freira tá com o satanás também. Ah, sabe onde é que deve ter registro d'água? No banheiro, velho. Vamos ver aqui. Só uma privada podre. Só uma privada podre. Só uma privada podre. E essa privada realmente tá podre. Tá até fora do lugar? Eu juro que eu não queria fazer isso. Mas vamos entrar no banheiro das meninas também. Ó, rapaziada. Desculpa entrar sem permissão, viu? Tô vendo nada não. Juro pra vocês. Falei, velho. Falei. Olha a tampa falsa aqui. Registro d'água, mano. Fechei dois de quatro registros. E essa porta aqui, hein, galera? Ah, que é o playground pras crianças brincar. E eu achei mais um chão falso. Achei mais uma válvula. Boa. Puta, só mais um, galera. Só mais um. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Tava demorando. A velha apareceu de novo. Onde é que eu escondo? Caramba, onde é que eu escondo? Vem, 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 vem. Na privada, na privada. Fecha, fecha. Eu tô tão tenso que já faço a cagadola, filho. Acho que tá seguro, hein? Acho que tá seguro. Vambora, galera. Acho que falta só mais uma válvula. Opa, achei mais um banheiro. Já achei, galera. Já achei o piso. Aqui, ó. Boa, galera. Você fechou todos os registros e interrompeu o fluxo da água de esgoto. Então vamos voltar no banheiro, passar pela saída de ar. E bora pro anda caatinga mais uma vez. Ah, galera. Eu consigo andar numa boa pelo esgoto sem enfiar a cara nesse cano. Aí a gente consegue passar, velho. Boa. E a gente tá descendo mais na escola. Ah, mas é uma excelente ideia mesmo, viu? Pode confiar. Jesus amado, onde é que a gente tá, velho? Tem uma porta com um teclado numérico pra gente poder abrir ela. Tem uma porta com um vidro aqui do lado. Vamos abrir, hein? Ô, de casa, tô entrando. Tem um buraco nesse monitor. Está faltando um interruptor no painel de controle. Tá sempre faltando tudo nessa escola. Ah, já achei o interruptor que a gente precisava. Vamos colocar ele no painel. E aí a gente consegue ativar ele. Ao apertar o botão, você abriu a ecusa e o nível da água abaixou. Ah, você tá de brincadeira comigo que eu vou ter que descer. Chacarezinho. Chacarezinho, querido. É isso aí, meu amigo. Fica paradinho aí, viu? Não se mexe não, pelo amor de Deus. Tô descendo, viu? Paradinho, amigão. Pelo amor de Deus. Ah, galera. Oi, 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 oi. Ó o bichão ali, velho. Tá se mexendo. Que nojo. Só o perigo, fi. Vamos embora. Isso, isso, isso. Vai embora. Pelo amor de Deus. Ó, tem uma parede aqui. Um dos tijolos está solto. Precisa de alguma coisa para remover o tijolo. Será que o pé de cabra consegue fazer isso? Vamos ver se dá pra gente tirar esse tijolo. Deu. Coa. Faz barulho não, caramba. Você pode colocar algo aqui que faça algum barulho irritante pra atrair o crocodilo. Pô, mas você fala isso agora, caramba. Aí, galera, lá, ele, ó, tá me procurando pra me fazer de janta, fi. Eu acho que eu entendi, galera. Eu provavelmente tenho que colocar alguma coisa nesse buraco que atraia o jacaré. Ele acaba dando uma cabeçada nessa parede e destrua ela completamente. Ô, meu Deus, o jacaré tá vindo. Você tá doido, corre. Sobe a escada logo, fi. Você preza pela existência das suas pernas. Essa aqui é a rampa onde a Kombi da outra freira estacionou. E aqui eu acho que é a garagem. A gente tem uma porta que tá trancada com uma chave. Mas aqui, ó, a gente tem um molho de chaves, galera. A gente vai poder abrir um monte de porta agora. Tipo essa aqui. Não, justamente essa aqui não abre, não. Mas caramba, viu? Vamos voltar pra escola, galera. Vamos voltar pra escola. Passa tempo que a gente não vê a freira, né? Que ela deve tá doida pra me dar uma martelada, né? Brincadeira. Eu não sei porquê, mas eu não fui com a cara dessa cabeça de cacatua do caramba. Ah, tava demorando, velho, tava demorando. A véia tá aqui. Sai, véia, sai, véia, pelo amor de Deus. Meu Deus, meu Deus. Pra onde é que eu vou, velho? Escondem o armário, escondem o armário, rápido. Ah, esse aqui não esconde. Como é carniça? Aqui tá tudo de vento. Vai, 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 rápido, rápido. Ué, o jacaré tá paradão ali, filho. Amigão, não é domingo, não. Bora começar a se mexer, por favor. Tá ali, tá ali, rapaziada, vai. Rápido, bota aqui no buraco. Ele tá vindo, ele tá vindo. O bicho vindo, velho. Ele tá vindo mesmo. Não, eu tô nesse cara do lado errado. Vai, 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 vai. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Olha lá, galera, olha, olha. Tá sendo atrás. Nossa! Nós extravamos um novo lugar no subsolo da escola. E olha só, na parede tem um monte de imagens estranhas. É como se fosse um culto indígena cultuando deuses. Sinto que tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Mas ainda não consigo decifrar o que é. Ah, jura que você sente que tem alguma coisa acontecendo aqui? Quando é que foi que você desconfiou, espertão? Quando apareceu uma freira com o olho vermelho do satanás te dando uma martelada e criando um rombo no seu crânio? Pô, mas assim você deixa o Sherlock Holmes chorando no banho com tamanha sapiência. E no meio de todos os quadros tem esse altar que com certeza é pra fazer sacrifício com criança. Ô meu Deus do céu, é agora que o YouTube me desmonetiza mesmo, viu? Tem uma porta que a gente tira a tauba, abre a porta e a gente tá lá de fora? Sério mesmo? Lá de fora? Pô, mas é só dar o fora daqui, deu bom demais, meu parceiro. Ah, olha só, galera. Uma jangada. Será que é assim que a gente vai sair dessa escola? Tá, a gente tem um recipiente de água. A gente pode encher ele de água? Não, não pode não. Aqui tem um outro recipiente de água. Ô, mas que caramba, a água tá bem aqui, deixa eu encher o galão. Pombas. Tem uma pintura nas pedras mostrando que eu preciso de quatro galões d'água, o que parece ser a caixa que tá ali pra eu poder usar de jangada, uma boia e alguma outra coisa que envolve o jacaré. Aqui tem uma alavanca. Antes de soltar o crocodilo, você deve terminar de preparar a jangada. Ah, entendi, eu vou soltar o crocodilo por essa porta do esgoto e de alguma forma ele vai me ajudar a escapar daqui. Como? Eu não faço a menor ideia, mas eu preciso de mais dois galões e uma boia. Ah, galera, tem mais um galão aqui, velho, boa. E se eu colocar o galão mirando na jangada, ele me fala um de cinco itens colocados. Então é só pegar o galão, coloca aqui, pega o outro galão, coloca aqui também. E olha que coisa estranha, galera. Quando eu me aproximei dessa pintura, a camisa ficou destacada por algum motivo. Opa, opa, peraí, peraí, peraí. Eu acho que eu sei o que que é isso. É isso mesmo. Os símbolos do interruptor que abre a porta trancada, provavelmente a gente encontra nos quadros daquela sala. A gente tem que encontrar nos quadros a seguinte ordem. Uma porta, uma gota, uma camisa e um sol. A camisa é o terceiro dígito do código. E esse quadro aqui é o número três, ou seja, o terceiro dígito do código é três. Agora nós temos que procurar por uma porta. Isso é uma porta, mas não tá brilhando não. Então não é essa aqui que a gente tá procurando. Aqui tem uma outra porta. Deu certo, boa. Então o primeiro dígito do nosso código é nove. Aqui a gente tem uma gota d'água. Ah, deu, 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 deu. Então o segundo dígito é seis. E agora só falta um quadro que tenha sol. Na verdade não foi o sol que piscou, foi esse baú. Ele tá brilhando como se fosse um sol. E o quadro dele é cinco. Será que o sol na verdade é um baú do tesouro? Então o código é nove, meia, três, cinco. Ah, mano, tá fazendo barulho. Agora eu vou ter que me esconder que a freira vai vir. A mãe vai me caçar num esgoto, velho. Penso numa cidadã que não tem um trabalhinho pra fazer. Vamos analisar de novo os códigos com calma. Eu tô fazendo alguma coisa errada aqui. Ah, galera. Eu não tava conseguindo o código. Porque no quadro dois tem um sol na camisa do Deus. Então na verdade o código é nove, meia, três, dois. Aí galera, a porta abriu. E aqui dentro a gente tem um colar. É a coleira. Eu vou ter que usar a coleira no jacaré. Eu que não vou me aproximar desse bicho, mas é nem que a vaca é a tuça. Me diz que é só colocar na jangada. Pelo amor de Deus. É isso, graças a Deus. Quatro de cinco itens colocados. Ou seja, acordo com a pintura na pedra, só tá faltando mais um galão. Aonde acha que tá esse último galão que eu não vi? Eu não achei galão não, mas achei essa engrenagem. Ah, eu já sei onde é que eu coloco ela. É bem naquela porta ali embaixo que... Sabe brincadeira que esse crocodilo do caramba tá camperando ela. Arrumar um emprego. Você fica deitado aí o dia todo igual uma plástica véia. Obrigado. Coloca aqui. Boa, boa, boa. Galera, abrimos uma nova passagem e a gente conseguiu o último galão que faltava. Aí é só a gente colocar na nossa jangada. Pronto, jangada concluída. Ah, olha que da hora, galera. Eu amarrei a coleira numa árvore seca bem na mira da saída de esgoto. Ou seja, o tonto vai vir correndo. O tonto vai... Agora sim o tonto vai... Agora... Mas essa alavanca é bem da vagabunda, hein? Gira. Agora foi, galera. Lá vem o bichão, galera. Olha, o tonto agarrou na coleira. Eu não acredito. Eu estou basicamente numa carroça aquática. Falou, freira do caramba! Guiada por um crocodilo ao invés de um cavalo. Até nunca mais, ô bicho do satanás. Manda um abraço pro seu filho sorveteiro e fala com ele que eu vou sentar a porrada naquele nariz azul do caramba dele. Desculpa, galera. Pistolei de graça. Você saiu da escola? Não é sério. Uma carroça aquática guiada por um jacaré. Esse final não faz o menor sentido. Eu quero mesmo é sair pela porta da frente. Eu não estou buscando a vitória. Eu estou buscando a humilhação. Opa! Achei uma vassoura no armário. Vou dar pra véi pra ver se ela sai voando. Ah, galera. Eu não sabia que dava pra gente poder passar por essa passagem, não. É a entrada do secretário, ó. A gente consegue pular. É, aqui dentro não parece ter nada. Tem esse quadro apontando pra cima. Valeu, quadro. Dá pra gente cutucar com a vassoura? Ó, tem uma cadeira aqui. Ó, dá pra subir na cadeira, hein. Deu mesmo! A gente vai cutucar o teto falso. Aí caiu aqui uma caixa de biscoito. Talvez se cair de uma altura maior. Será que a gente tem que jogar essa caixinha de uma altura maior? Se é de um lugar maior, a gente só pode tacar ela aqui do segundo andar. Ah, tava demorando, véi. Tava demorando a véi aparecer. Vai, 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 rápido, rápido, rápido. Fecha, 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 fecha. Ó, dá pra jogar a dual desse balcão, hein. Vamos lá, soltou. Pelo barulho deu certo. Você tá brincando comigo que a gente já conseguiu a chave mestra. Sem nas canelas, meu filho, pelo amor de Deus. Você tá brincando que eu já vou conseguir dar o fora daqui. Não, mentira, velho, mentira. Véi, dá pra você fugir da escola em dois minutos de jogo. Olha, tá dando fora mesmo, bicho. Ele tá indo embora pra adentrar um deserto, pelo ouvir. Só tem areia lá na frente. Você saiu da escola. Agora pergunta que não quer calar. Será que dá pra gente fugir na Kombi? Ó, a feira vai dar ré. Parece que ela começa a desempacotar umas paradas e colocar numa janelinha lá na frente, tá vendo? Aí depois que ela termina de desempacotar, eu acho que ela senta naquela cadeirinha ali pra descansar. E essa vai ser minha deixa, galera. Ela dormiu, ela dormiu. Vai, 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 rápido, rápido, rápido. Vai, 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 vai. Vai, tronco cheio de roupas. Se tivesse vazio, você poderia ser escondido aqui dentro. Sai, roupa! Eu não posso tirar as roupas, não? A velha tá dormindo. Como é que eu tiro essas roupas, caramba? Essa aqui eu tive que pesquisar. A gente precisa pegar essa chave amarela. Aí se lembra daquele armário na garagem que a gente não conseguiu abrir? Agora a gente consegue, galera. E a gente consegue esse pote de tinta. O problema é que o carro já foi embora, maior carniça, viu? Ele tá voltando, galera, ele tá voltando. Deu bom. Eu não acredito que a gente ia fugir daqui de Kombi, velho. Isso é louco demais. Ah, ó. A filha tá colocando as encomendas na janela. A qualquer momento ela vai pegar no sono, hein, galera? E ela, ó. Dorminhoca, fi. Vambora, 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 galera. Abre o baú. Vamos ver o que vai acontecer com o balde. Ah, a gente estragou as roupas. Vaza, vaza, vaza. Quando ela acordar, provavelmente, ela vai ver que as roupas são sujas. E ela vai tirar da mala. Ah, lá, acordou, acordou, galera. Ah, lá, ó. Tá levando as roupas, galera. Tá levando as roupas. E agora o que eu faço, bicho? Ela precisa sair daqui, mano. Ela dormiu de novo. Ela dormiu de novo. Rápido, rápido, rápido. É agora. É agora que a gente se constraga. Beleza. Fechamos o baú. E agora eu acho que é só esperar. Minha filha, você é preguiçosa. Acorda aí, pelo amor de Deus. Não tem o dia todo, não. E galera, acordou, acordou. Ó, 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 ó. Ela fechou o porta-mala. Conseguiu! Tão vazando de Kombi da escola do satanás. Falou, galera. Até mais, fi. Vazei pela terceira vez. E, ó, ela abriu a porta. E a gente tá indo pro meio do mato. E esse foi o Evil Nun. A gente fez três finais. Tem alguns outros finais que você ainda pode fazer. Mas pra esse vídeo, eu acho que já tá bom. Deu pra conhecer um pouco mais da freira que é mãe do sorveteiro do Ice Scream. Mas não dá pra conhecer tanto ainda. A gente não tem tanta informação sobre ela. Eu ouvi dizer que no Evil Nun 2 a gente consegue mais informações de verdade sobre quem é essa mulher. Mas também, como vocês puderam ver no início do jogo, ele parece se passar no início dos anos 60. Provavelmente é de uma época onde o Rod nem tinha nascido ainda. Ou ele tava prestes a nascer. Então ele se passa muitos e muitos anos antes de Ice Scream. Mas pelas imagens de divulgação de Evil Nun 2, parece que a gente finalmente vai ter a conexão. Entre o sorveteiro psicopata chamado Rod e sua mãe, a freira do satanás, Madeleine. Então não percam o próximo episódio dessa saga Evil Nun 2. Origens. Origens.